O item 22, processo 48.500, 69, 92, 2009 e 11. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A. em face de resolução homologatória 998 de 2010, que homologou o resultado final de sua segunda revisão tarifária periódica. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Contra o resultado da sua segunda revisão tarifária periódica, com substanciado na homologatória 988 de 2010, a CEMIGGT interpôs recursos alegando impropriedades de cálculo quanto à base de remuneração regulatória, especificamente quanto aos valores de depreciação considerados, ao reconhecimento de percentuais de COM e de CA, a regularização da quantidade de cabos condutores de linhas de transmissão e a reavaliação de valores de terrenos de subestações. Questionou ainda o cálculo quanto à estrutura ótima de capital e ao custo médio ponderado de capital e à aplicação da alíquota de P&D. A SRE emitiu a nota técnica 116 de 2011 e, por meio de memorial, a CEMIGGT apresentou fundamentação complementar para adicionar a relevante questão de legalidade, palavras da CEMIGG, inclusive quanto à necessidade de revisão da resolução homologatória 8-3-6 de 2009, de maneira a incluir na base de remuneração os valores de depreciação não considerados pela agência, proceder o recálculo da receita anual permitida recebida no período 99-2005, devido à alteração da metodologia do perfil de remuneração de perfil plano para perfil decrescente e regularizar a quantidade de cabos condutores de linhas de transmissão, refletindo-se assim não somente a melhor técnica regulatória, mas bem como preservando também a legalidade dos atos administrativos da relatória. A apresentação oral será feita pelo doutor Wanderson Rodrigues, representante da CEMIGG. Boa tarde novamente. Vou trazer aqui para vocês alguns itens que tratam sobre o pedido de reconsideração feito contra o resultado da segunda revisão tarifária periódica. E nesse pedido de reconsideração tem alguns itens que foram deliberados na primeira revisão tarifária e que por refletirem na segunda revisão tarifária, a gente trouxe novamente para a deliberação dos senhores. Inicialmente, mais uma vez, só ressaltando que todos os pontos que a CEMIGG sempre apresenta, eles sempre primam para buscar justamente essa questão legal e as questões das melhores práticas regulatórias e da estabilidade desses itens. Em relação à questão de possibilidade de revisão da primeira revisão tarifária periódica, os resultados foram publicados em 2009, com efeitos retroativos a 2005. Então, para esse tipo de questão, caso a diretoria da ANEL entenda que sejam pertinentes todos esses itens, não haveria questão do prazo prescricional. Nesse adendo que nós colocamos paralelamente ao nosso recurso de pedido de reconsideração, a gente apresenta uma série de fatores para a consideração dos senhores. Entre eles, tem dois artigos da Lei de Processo Administrativo, onde fica bem evidenciada essa questão da oportunidade, conveniência, a questão legal mesmo da ANEL poder rever essas questões quando elas forem de fato pertinentes. Em relação à questão do cálculo dos componentes menores e custos adicionais de subistações e linhas de transmissão, o que foi utilizado no processo da segunda revisão tarifária foi a aplicação dos mesmos percentuais utilizados na primeira revisão tarifária. Quando a ECFF fez o trabalho, ela utilizou uma metodologia que era considerar os valores de orçamento de participação da equipe de engenharia da CEMIG em processos licitatórios, justamente porque não existiam obras de grande volume que pudessem representar todo o parque da transmissão. Agora, quando foi avaliada e precificada a questão da base incremental, que foram os investimentos de 2005 a 2009, o nosso entendimento é que essas obras, em sua totalidade, elas deveriam ser utilizadas. Houve caso, por exemplo, de uma resolução autorizativa da diretoria da ANEL, substanciada por um estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da própria AEP, porque todos esses investimentos da transmissora, eles são feitos a partir desse estudo setorial. As transmissoras não têm oportunidade de fazer o investimento da maneira que elas melhor entendam. Isso é sempre passivo através de um processo autorizativo. Essa resolução, especificamente, é uma resolução que trata de recapacitação de linhas, tem uma característica que os valores dos custos adicionais são mais representativos, e por isso é que nós gostaríamos que esses percentuais que foram definidos, eles sejam revistos, de modo a representar fielmente todas essas obras que foram feitas no período. Existe uma resolução normativa, atual é a 443-2011, que trata justamente o que é reforço e o que é melhoria, e especificamente nesse exemplo que eu citei, que é uma resolução de 2007, lá define que um processo de recapacitação, ele implica em aumento de capacidade, por isso que é caracterizado como reforço, teve toda uma avaliação da superintendência de regulação de transmissão, e foi suportada por uma autorização da diretoria da ANEL. Então, eu apresento aqui para vocês quais seriam, no entendimento da SEMIG, os percentuais mais adequados para poder ser adequados, serem utilizados na base de regeneração incremental. O segundo ponto que eu trago para vocês, diz respeito à questão dos cabos e linhas de transmissão. A SEMIG executou, principalmente no seu parque de linhas de 345 e 500 KV, vários investimentos na década de 70 e 80. Essa questão do controle patrimonial, a capitalização dos ativos, dos investimentos, não existia uma regra bem clara da maneira como ela é feita hoje, conforme o manual de controle patrimonial, de modo que teve um equívoco na época, onde foram capitalizados um valor menor de investimentos, número de condutores, quando a desverticalização da empresa, realizada em 2005, isso foi apontado, verificado, e através de auditoria interna, isso foi ajustado. A própria equipe de fiscalização da ANEL, também identificou isso, fazendo análises matemáticas e físicas sobre o que estava sendo tratado, encontrou as mesmas divergências. O problema é que, por falta de um comprovante, notas fiscais da época, ou seja, documentos de mais de 20 anos, não teve essa comprovação. Isso representa uma redução, uma quantidade faltante na base de remuneração regulatória, de 12 milhões de quilos. Só que existem outras maneiras de você conseguir aferir como que esses ativos podem ou não existir, de modo que eles estão, inclusive, prestando serviço para toda a sociedade, através do sistema interligado nacional. Eu trago aqui para vocês fotos do que eu estou falando, uma linha de 500 KV, onde existem, claramente, são três condutores por fase, e na linha também de 345, onde existem dois condutores por fase. como foi capitalizado somente um, e isso é o que justifica essa diferença, que está a menor na base de remuneração regulatória. Aqui estão os argumentos jurídicos, que extrapolam de uma maneira mais, aprofundam melhor o que poderia ser feito, principalmente essa questão de utilizar uma maneira que é mais danosa para o concessionário provar essa existência, sendo que tem outras maneiras mais adequadas para poder fazer isso. E aí, assim, se for numa questão mais extrema, já que eles não estão reconhecidos na base de remuneração regulatória, seria o caso de serem retirados? E eu acredito que não, porque estão efetivamente prestando o serviço. O outro ponto em questão diz respeito à questão dos valores de depreciação que foram utilizados na base de remuneração regulatória. No período de 1999 a 2005, a CEMIG fez um volume de investimentos, e isso está devidamente contabilizado, é passivo de fiscalização. Esses aqui são os valores históricos, os valores corrigidos para 2005, representam 738 milhões. Desses montantes, alguns tiveram a autorização de receita com o estabelecimento de receita a partir de entrada em operação comercial, e outros não necessariamente, porque teriam que ser feitos e simplesmente são avaliados no processo de revisão tarifária. O problema em questão é o seguinte, esses ativos, a partir do momento que eles foram capitalizados, eles sofreram a depreciação contábil, e quando chegou o momento de ser calculada a receita, a CEMIG deixou de ter justamente essa receita a menor por causa dessa depreciação que aconteceu. a agência, através de uma nota técnica publicada pela Superintendente de Regulação Econômica, ela entende que existe mesmo esse efeito contábil, e trata isso de uma maneira que você já incorpora esses investimentos em melhorias, que são feitos no decorrer do período revisional, de modo que isso não aconteça. Para esse tipo de questão, então, o pleito da CEMIG é que seja incorporado à base de remuneração em questão, esses valores da depreciação que aconteceram ao longo do tempo. Mais uma vez, aqui estão os argumentos jurídicos que dão o conforto para que a ANEL faça a revisão das indicações das áreas técnicas sobre esse assunto. O último ponto diz respeito à questão do perfil de remuneração. Essa questão do perfil de remuneração, a ANEL já regularizou isso também através do PRORET, o módulo 9.7, e ela estabelece quais seriam as concessionárias de transmissão que têm o perfil plano, das que têm o perfil decrescente. O perfil decrescente é para aquelas concessionárias que têm revisão em toda a base de ativos, ou seja, todas as empresas que agora passaram pela prorrogação de concessão e a CEMIG até então. As demais concessionárias tinham um valor único de receita já calculada e ela era válida para toda a vida útil dos ativos. E o que eu trago aqui para vocês é justamente essa questão, que teve uma alteração, essa questão do perfil de remuneração através da resolução normativa 2.5.7.2007, ou seja, teve uma alteração com a receita que foi calculada inicialmente para o caso da CEMIG, lá em 98, 140 milhões, e isso traz um impacto econômico e financeiro no caso da CEMIG. Mais uma vez, todos os dois resultados do fluxo de caixa são idênticos. O que nós estamos trazendo aqui para vocês avaliarem é que a questão de iniciar um fluxo de caixa através de um perfil e depois alterar no decorrer do prazo da concessão, e isso é muito danoso para a concessionária em questão. Fazendo exercício com os valores que foram utilizados lá pelo manual, o modelo de avaliação de negócio que foi o MAUM, a receita inicial de 140 milhões, ela se alteraria para 150 milhões ao longo de seis anos. Eu apresento aqui para valores, os valores que seriam considerados então como financeiro para a CEMIG. Nesse exemplo aqui, eu apresento o que seria o perfil plano, os 140 milhões não teriam nenhuma alteração, seria apenas atualização pelo índice. O que seria o perfil decrescente? Mais uma vez, caso fosse único durante todo o período de concessão, não teria nenhum problema, mas no caso da CEMIG, como começou lá naquele patamar de 140, depois foi alterado o perfil, existe uma diferença que é o que está sendo colocado para que seja recuperado então e seja também considerado favoravelmente a CEMIG. Mais uma vez, só para já concluir na apresentação, os argumentos jurídicos que tratam essa questão, a ANEL pode a qualquer momento mudar sim qual que é o perfil de remuneração, mas qualquer alteração que seja da ANOS, ela deveria sim ser incluído um valor financeiro de modo a permitir que seja recuperado isso durante o prazo de concessão. Eu agradeço a oportunidade de apresentar esses pontos para a consideração dos senhores. A discussão da Procuradoria. Trata-se aqui de recurso contra o resultado da segunda revisão periódica das transmissoras. A Procuradoria opina aqui pela presunção de legitimidade da resolução que foi homologada pela ANEL e, portanto, pelo desprovimento do recurso. Bom, senhores, já há esgotamento de instância administrativa em relação a três dos pleitos formulados pela CEMIG. Eles já foram objeto de um primeiro julgamento, depois foram objeto de julgamento em sede de pedido de reconsideração. E são pleitos que a CEMIG volta a reiterar. São eles valores de depreciação considerados em investimentos realizados no período 99 a 2005, cálculo de com e CA, quantidade de cabos condutores de linhas de transmissão e avaliação dos terrenos de subestações localizados em áreas de usina. Como são todos pedidos já julgados em instância final administrativa, eu voto pelo não acolhimento e, nas notas de rodapé, eu trago a avaliação das áreas técnicas sobre esses pedidos, a avaliação dessa que foi necessária para verificar se não haveria nenhum vício de ilegalidade a justificar o eventual provimento, dado que o pleito foi formulado pelas empresas antes de serem completados dos cinco anos subsequentes à prolação dos atos. No mérito, a CEMIG se insurge contra o cálculo da remuneração. Observa que não é adequado utilizar transmissoras licitadas como referência para calcular a estrutura de capital de transmissoras existentes. Menciono o estudo da Price realizado pela... Na verdade, não realizado, né? Realizado para a Abrat, em que se demonstra ser possível calcular a estrutura média de capital para empresas de transmissão existentes brasileiras. Afirma que deveria modificar a estrutura de capital das transmissoras existentes de 37% barra 63% para 65% barra 35%. E ainda que deveria não aperfeiçoar o cálculo do custo de capital mediante modificações na taxa de juros livre de risco, no beta desalavancado e na revisão da inflação americana, bem como mediante a inclusão do risco regulatório no custo de capital. São pontos todos relativos à metodologia, já foi amplamente debatido, mas os pontos trazidos pela CEMIG ficam aí para a reflexão para as próximas metodologias a serem definidas. Aplicação do percentual de receita operacional líquida em P&D. A CEMIG afirma que o cálculo que foi feito pela ANEL resultou no percentual de 0,88% sobre a receita operacional bruta, quando deveria ser de 1% sobre a receita operacional líquida. A SRE analisou o tema, confirmou que o cálculo foi feito pela receita bruta no valor de 0,88%, mas que, entretanto, esse valor corresponde a 1% da receita operacional líquida, razão pela qual está atendida a legislação. Disposto que, com base nos votos do processo em tela, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG-GT em face da resolução malagatória 988-2010, no que diz respeito à suposta mudança de sistema de amortização e depreciação, alteração dos valores de comência, acréscimo de cabos condutores de linha de transmissão na base e valorização de terrenos de subestações localizados em áreas de usina e conhecer do pedido de reconsideração e no mérito negar-lhe provimento no tocante a remuneração das instalações de transmissão de energia, estrutura de capital e custo médio ponderado de capital e a alteração do percentual correspondente ao encargo de P&D. É o voto. Em discussão? Eu fiquei com a dúvida aqui só, no que diz respeito à depreciação que ele na sustentação oral, pelo que eu entendi, foi dito que a ANEL considerou de uma maneira inadequada um conjunto de ativos que acabou resultando em valor de depreciação também inadequado. Quando do julgamento do primeiro recurso, aí eu não me lembro se ele tem dito se isso foi ou não enfrentado, não tinha nenhuma inadequação. Foi enfrentado o mérito desse ponto no julgamento do recurso. O que eu fiz foi pedir para a técnica ainda assim fazer uma avaliação e a técnica insistiu, reiterou que não houve qualquer tipo de impropriedade. Mas foi enfrentado sim, o mérito foi enfrentado. Eu fiquei em dúvida, será que algum tipo de contrário daqueles casos que a gente já conhece de ativo que não existe, será que nesse caso deixou de se considerar ativos que existiam que deveriam ser depreciados mas se isso foi enfrentado... O que tem, doutor Eduardo, é importante frisar, o Instituto Ação Oral representante da CEMIG até mostrou foto dos cabos e o que se percebe é que esses cabos de fato existem e não foram considerados na base. O que afirma a SFF é que à época não foram apresentadas notas fiscais e outros instrumentos hábeis a comprovar a existência desses cabos. mas pelo que se percebe até de fotos que foram trazidas aos autos os cabos existem. Então é uma questão de... à época não houve a comprovação. Como nós temos uma discussão em curso sobre saber se podemos agregar depois das revisões ativos que já existiam e não foram contemplados isso ainda pode voltar à pauta mas é um ponto que eu queria deixar destacado. Aparentemente os condutores existem. Esse foi o ponto que me chamou a atenção. Aparentemente eles existem sim. A gente julgou e indeferiu. Tem até aqui eu coloquei em nota de rodapé até posso destacar aqui qual é a nota. A nota de número 6 está lá no que é correspondente ao parágrafo 11 do voto. A SFF menciona e está aí destacado na nota número 6 que à época não foram apresentadas pela empresa documentações comprobatórias do pleito. Aí ODIs controles de saída do almoxarifado notas fiscais não sendo possível reconhecimento de tais ativos na base. Então esse foi o entendimento que foi firmado pela área e foi confirmado no julgamento pedido de reconsideração. Agora devo destacar que pelos autos e pelas inclusive fotografias que foram apresentadas os condutores existem. Se os senhores entenderem necessário eu posso também excluir esse ponto sobrestar esse ponto para que a gente possa fazer uma melhor análise específica desse ponto. É também uma alternativa. É Julião essa não é a primeira vez que surge essa discussão eu lembro que eu enfrentei ela quando conduzi o processo tarifário da CELPA naquela época a CELPA ainda estava sob a administração do grupo rede um dos principais pleitos da CELPA era que a sua base de remuneração tinha sido considerado praticamente em 50% dos ativos que a concessionária detime e o principal argumento da SFF para não alterar a base de remuneração era justamente isso que foi colocado aqui não foi apresentado as notas ou seja aquele rito que eles entendiam necessário que as empresas as concessionárias passaram para ter seus ativos reconhecidos e a agência tem sempre se posicionado com essa postura agora estamos enfrentando conforme você bem colocou novamente essa discussão estou até enfrentando um caso que está sob minha relatoria da AES Eletropaulo onde novamente esse pleito vem à tona uma alternativa aqui é o sobrestar em vez de nesse ponto não conhecer eu posso sugerir um sobrestamento da análise desse ponto para que a gente o valor é grande ele falou é grande 700 milhões pelo que eu vi a SEMIG naquela época a GT não era uma transmissora muito grande devia ser um dos principais itens do total do ativo seria tão fácil verificar visualmente por isso que eu achei assim muito chamou muita atenção se pudesse fazer isso eu não sei se houver uma convergência dos demais diretores eu sobresto a análise desse ponto para que a gente só para esclarecer mais não, sem problema caiu o voto doutor meu para esse ponto em vez de ele entrar como não conhecimento a gente sobresta a análise dele e aí eu peço uma eu sobresto e pratico um ato de instrução que eu teria que avaliar qual seria e aí depois vai demandar uma redistribuição para que algum diretor depois traga para o colegiado mas eu avalio qual seria esse ato de instrução eu acho que também entendo que dado essa dúvida que foi suscitada mesmo que tenha já exaúrido a área administrativa mas sugere aqui uma dúvida com relação a questão que já foi explicitada eu acho que é uma medida interessante aqui é um negócio que eu falo doutor Edvaldo eu já falei isso inclusive para os representantes da CEMEIC a CEMEIC traz tanta coisa em seus pedidos e revolve tantas matérias já julgadas que a gente acaba perdendo energia para focar num ponto em que há uma razão maior deixa de olhar o mais exatamente esse foi um ponto que me chamou a atenção mas como ele vem num pacote de assuntos já decididos ele acaba entrando mas sem dúvida demanda uma nova reflexão por nossa parte ok então aí você iria então formular aqui o dispositivo no sentido de que esse item seja sobrestado e seja depois dado um encaminhamento de instrução possivelmente com o sorteio de um novo relator para prosseguir com esse tópico esse é o problema só tem novo relator por isso que eu estou aqui me encontrando estou puxando o trabalho mas tem 50% né André ok então em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator então o campo que a editoria decidiu por não conhecer do pedido de reconstrução interposto pelo semigo geração de transmissão faz a resolução homologatória 988-2010 qual aprovou os resultados da segunda revisão periódica da receita concessionária no que diz respeito suposta mudança de sistema de amortização e depressão esse é que seria sobrestado vou voltar aqui doutor só para precisar qual o item é o C 1.C é acréscimo de cabos condutores então não conhecer desse do B alteração dos valores do componente menores com e dos C e esse C aqui sobrestar esse item para que seja completada sua instrução e também a não conhecer a valoração dos terrenos de subestação localizada de área de usinas pois já se encontrar exaurido da esfera administrativa esse estopo conhecer do referido pedido de reconsideração e do mérito negar de provimento no tocante a remuneração das instalações de transmissão de energia elétrica estrutura de capital e custo médio ponderado de capital e a alteração do percentual correspondente em cargo de P&D próximo Obrigado.